Agora chegou a hora de falar de croque de Vitarela. Além do sabor tradicional que você já conhece, a croque também tem outros deliciosos sabores que você vai se apaixonar. Integral, hum, queijo, hum, uma delícia. E pão assado, esse pede um cafezinho. Elas são fininhas e ainda parte no meio. Dá para dividir com todo mundo, com o irmão mais novo, com a vizinha, com o amigo de trabalho, com o colega da escola e com quem mais você quiser. Seja na hora do café, do lanche ou do jantar, a croque de Vitarela combina com tudo e tem um sabor delicioso. Compartilhe croque de Vitarela você também. Hum, mas que maravilha, gente, olha. Eu tenho pena de vocês que estão aí deitadinhos, sentadinhos, sei lá como é que vocês estão, porque eu já sei o que vou fazer. Primeiro eu quero mostrar o que é que ficou, o que é que ele fez. Então, vem de perto, olha para cá. Os cubinhos de queijo, mas antes eu quero falar aqui mais uma vez. Olha, desse hambúrguer delicioso. A geleia que está do lado de cá, olha aí. A geleia de maçã com pimenta. E do outro lado, vou aqui pegar logo um guardanapo, não é isso? Olha aí, ó. Desse lado de cá, não parece um cubo de queijo? Inclusive, se você puxar aqui, ó, olha como ele fica puxando. Olha que maravilha. E você vai se vir exatamente com essa geleiazinha aqui em cima. Hum, estou matando alguém, com certeza vou matar alguém. E é o que eu vou fazer agora. Gente, olha, me desculpe, viu? Me desculpe, mas, ó. Muito crocante, né? Bem sequinho. Aquele óleo, aquela coisa cheia de óleo grudento e tal. Delicioso. Tchau, viu, gente? Tchau, porque eu estou ocupada, viu? Tchau. Não. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa Páscoa para você e volte outras vezes, viu? Obrigado. E vocês, fiquem com a imagem de tudo isso que é delicioso. E já sabe, na Páscoa procura fazer, né? Na Semana Santa procura fazer, que com certeza vai agradar de cheio, tá bom? Um beijo grande. Dá uma olhadinha aqui, mostra aqui todos, por favor. Olha aí que maravilha. Olha lá, os cubinhos, douradinhos, a geleia do lado de cá e o ambu. E aproveita aí, deixa o seu contato. É 96961369. Facílimo 96961369. É o telefone. E o site, que eu soube, que tem um site belíssimo. Qual é o site? Novíssimo, Comos Estudio Bar, comos.com.br. É o site. Como é que escreve Comos? C-O-M-M-O-N-S. Comos. Entendeu? Comos. Comos.com.br. Com.com.br. Beleza, sucesso para você, amigo. Muito obrigado. E para vocês, um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada. E para vocês, um beijo grande.